Bom dia. Vamos dar início à reunião número 339, sessão ordinária da CEP. Justificativa de ausência, conselheira Luiz André Gachê Barbosa, está sendo substituída pelo conselheiro João Marcos Romano. O conselheiro Márcio de Carvalho Saraiva está sem substituição. Vou pôr para aprovação a ata da reunião anterior, reunião 338, realizada em 4 de setembro de 2018. Algum comentário? Sugestão? Não havendo? Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado. Não temos nenhum item destacado, itens de 1 a 60. Vou colocar para destaques. Itens de 1 a 60. Algum item? Essa vai ser uma reunião daquelas, hein? Não vai dar tempo de servir o café. Não vai dar tempo de chegar o café. Cláudia. Cláudia chegou. Tem algum item para destacar, Cláudia? Sua chance. Bom, então, vamos colocar em votação todos os itens não destacados. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Todos os itens aprovados. Vamos para o expediente. Queria dar ciência ao expediente, itens de 1 a 35. e dar a palavra aos conselheiros que se inscreveram. Cláudio. Cadê o Cláudio? Saiu. Rodolfo. Bom dia a todos. Eu ia ser bem breve, mas como não chegou o café ainda, então vou falar um pouco mais. Na verdade, é uma fala... O café pode ser feito sem união também. Tá bom. É uma fala bem breve, saiu o resultado do ranking da Folha, o curso de computação ficou primeiro no país, classificado, como vários outros da Unicamp também, só queria deixar esse anúncio aqui. Obrigado. Muito bem, Rodolfo. Cláudio, você já foi chamado, hein? Olha que aqui você... Olha lá, o Cláudio já foi mais esperto, ele foi lá dentro com o café. Cláudio, pode falar. Bom dia a todos. Ilustríssimo reitor, professor doutor Marcelo Nobel, pró-reitores, conselheiros e comunidade universitária. Quero aqui externar minhas desculpas quanto à minha postura no último consul a todos os presentes. Sempre estive presente nos últimos anos defendendo a categoria que me elege desde 2002 para representá-los nessa casa. Procuro ser educado e respeitar as diferenças existentes na universidade. No último consul realizado, dia 27 de setembro, extrapolei. Desculpa. Os assuntos que geraram esse estresse são de suma importância a esta universidade e a categoria dos servidores. Carreira e processo avaliatório. Tenho recebido várias opiniões. Tenho uma gama de funcionários contrários e outros tantos a favor. Peço encarecidamente à universidade para abrir diálogo com a comunidade através de tutoriais, reuniões com a comunidade. Assunto muito importante para a minha categoria. Sei do esforço da professora Marisa sobre esse assunto. Importante abrir diálogo com a comunidade para apresentar a carreira e dialogar com as CSAs. Na próxima sexta-feira, haverá uma reunião a partir das nove, se não estou enganado. Sobre as gratificações, tenho recebido várias manifestações. Exemplo, tenho conversado com várias secretárias de faculdades que secretariam 30 docentes. Quero aqui também agradecer a importante vitória do grupo Apesar nesta eleição. Elegemos quatro titulares e um suplente. Obrigado. Agradeço a gestão por acolher a demanda que vem apresentando desde 2016 nesta casa. Trata-se de vagas para gestantes em nossos estacionamentos da Unicamp e seus campos. Demanda aceita e está sendo muito bem vista pela comunidade. Uma das frases que escutei de uma funcionária. Ótimo, pois o final de gravidez é estressante e esta ação é muito importante para nós, futuras mamães. Professor Marcelo e professora Tereza, hoje temos o auxílio de educação especial implantado na universidade. Este benefício não é para todos, mas de suma importância. Há 177 famílias que têm direito. Por favor, peço a ambos um estudo para reajustar esse valor no mesmo valor do auxílio alimentação vigente. Tenho orgulho de ter participado da implantação deste auxílio e ser um dos responsáveis pelo mesmo. Sobre o campus de Limeira, venho desde a gestão passada solicitando estudo para a implantação de uma creche nos moldes das creches de Campinas e Piracicaba. É possível termos um GT para estudar a necessidade de uma creche em Limeira? Sobre Limeira, temos a necessidade de uma academia ao ar livre nos moldes dos campos de Campinas e Piracicaba para atender à comunidade universitária daquele campus. Para finalizar, sou um defensor para que qualquer assunto, exemplo, carreira, tenha representação dos campos de Limeira e Piracicaba nas discussões, o que vem ocorrendo nos últimos anos. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Professora Glaucia. Bom dia a todos. Eu gostaria de... Não estive aqui presente nas últimas reuniões, mas eu gostaria de fazer uma homenagem ao nosso querido professor Trevisan pelo seu trabalho junto ao Cepetro, todos os outros desenvolvimentos que ele trouxe para a Unicamp. E sou muito grata a ele porque uma linha de pesquisa do nosso laboratório veio através do professor Trevisan que proporcionou um projeto conjunto entre o CEMPS da Petrobras e a Faculdade de Engenharia de Alimentos em 1995. Então, eu gostaria de lembrar o professor Trevisan pelo seu trabalho, seu esforço, seu pioneirismo e tudo o que ele fez pela questão do petróleo no nosso país. Obrigada. Obrigado, professora Glaucia. Cezinho. Sr. Marcelo, peço licença, o professor Mariano Laplane pediu para fazer uso da palavra. Mariano. Obrigado, professor Cezar. Eu agradeço a oportunidade para trazer aqui informações sobre um edital que a DERI está lançando hoje que deve estar sendo, então, encaminhado diretamente para as unidades. esse edital de número 71 tem por objetivo apoiar o esforço das unidades de ensino e pesquisa para se fortalecer na sua capacidade de levar adiante a internacionalização, tanto na recepção de alunos, professores, pesquisadores estrangeiros, como no envio também de professores e pesquisadores e alunos para o exterior. Então, é um edital que, no fundo, propõe às unidades que elaborem um plano de internacionalização para os próximos dois, três anos e, através desse edital, a DERI se propõe a apoiar as ações iniciais desse plano. Ações que podem envolver ensino, pesquisa, inclusive a gestão do processo de internacionalização. Então, a proposta de cada unidade deve partir de um diagnóstico da situação atual, de um esboço das metas, dos objetivos a serem atingidos e das ações. As ações para a internacionalização da pesquisa, do ensino e, principalmente, o fortalecimento da capacidade de gestão. Podem ser incluídas na proposta ações que envolvam viagens internacionais e da ou vinda de pesquisadores, que envolvam também a contratação de serviços de terceiros para a preparação de material em língua estrangeira relativo aos cursos da unidade, para a elaboração de site em língua estrangeira sobre as pesquisas e atividades de ensino na unidade. Enfim, o edital detalha esses objetivos e o limite, o valor limite das propostas é de até R$ 75 mil. O prazo de encaminhamento das propostas é de final do mês de outubro. Então, as unidades terão 30 dias para elaborar essas propostas. Obrigado. Obrigado, Mariano. Acho que tem uma ótima oportunidade para todos. Aqui acabou nas inscrições. Vamos passar para os pró-reitores. Marisa. Marisa. Bom dia a todos. Reforçar um pouquinho o cronograma das atividades que a gente tem feito ali no âmbito da PRDU e alguns GTs, especificamente sobre o GT Carreira. Alguma coisa já foi falada aqui. Relembrando que na sexta-feira agora o pessoal do GT vai ter uma reunião específica com representantes das CSAs. Então, nós temos na parte da manhã essa reunião e na parte da tarde nós temos a CIDF com pauta normal, já reunião ordinária que já havia sido agendada. e dali em diante a partir desse encontro nós vamos fazer provavelmente um outro encontro com a CIDF de novo no nível de expediente para o dia 24 deste mês. É outra agenda que é importante frisar porque já na sexta-feira passada nós fizemos uma reunião praticamente de dia inteiro com a CIDF que começou às nove horas da manhã basicamente nós discutimos princípios e filosofia do trabalho que envolveu o GT fizemos a questão de fazer o trabalho sem a apresentação de uma minuta ainda porque senão nós ficamos nos pormenores das vírgulas e a ideia era discutir realmente a parte mais de intenções e o que um plano de carreira uma estrutura de carreira deveria abranger e essa reunião nós tivemos uma pausa para o almoço e eu acho que terminou próximas das três e meia quatro horas enfim foi uma sessão muito boa muito interessante e dessa maneira nós atendemos qualquer pedido de conversa de diálogo e nós fizemos então agendamento dessa sexta-feira com a CSA relembrando a toda a comunidade que qualquer assunto específico pode ser colocado para o e-mail gt.carreira arroba reitoria.unicamp.br ok estamos recebendo todas as as dúvidas as inquietações lá e também dentro do site da PRDU tem uma sessão só de gt.carreira com todos os documentos pertinentes inclusive um dos últimos foi uma sessão de perguntas frequentes que nós temos então atualizado conforme as perguntas venham chegando algumas são muito particulares não merecem necessariamente ir para uma uma divulgação mais ampla como o de perguntas frequentes mas nós temos procurado responder todos as os e-mails que lá chegam eu acho que é basicamente isso obrigada professor obrigado Marisa Fernando quer falar Munir bom dia a todos ontem de manhã a gente acordou com a grata surpresa de que o print da Unicamp foi aprovado finalmente é o print então na próxima terça-feira já tem uma reunião na CAPES para a logística de como vai ser implementado então essa é a grande boa notícia e ontem também saiu o resultado dos prêmios CAPES de tese e a Unicamp ganhou dois prêmios CAPES de tese um da ciência de alimentos da tecnologia de alimentos Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior com o orientador Marcelo Cristiani e da economia desenvolvimento econômico Adriana Serra com o orientador Walter Belli e recebeu também dez menções honrosas então também foi um bom resultado na nossa pós-graduação obrigada muito bem só boas notícias assim que a gente gosta Eliana bom dia só para pedir a atenção dos senhores que está aberto o edital especialista visitante já para 2019 a gente tem feito um esforço de discutir e solicitar as unidades e aos coordenadores de graduação que busquem pessoas que deem uma grande contribuição então parece que a gente tem conseguido uma contribuição grande dos especialistas visitantes e então está aberto para 2019 até o dia 22 de outubro então acho que está essa é a hora mesmo para fazer essas solicitações só divulgar que nós vamos hoje nós temos o segundo seminário do nosso ciclo de debates para para a questão da permanência indígena com o vestibular de 2019 e uma das pessoas que está ajudando esse ciclo é um professor visitante do semestre passado indígena que então ele está ajudando a fazer o ciclo de debates que é o Daniel Munduruku também queria divulgar que segunda-feira vai vir o vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais que é a professora Alessandra Oliveira e ele tem bastante experiência em mudanças no ensino das engenharias e esse é um hoje um foco de debate discussão nós mandamos dois projetos para a CAPES para o projeto de mudanças em ensino das engenharias mas acho que a conversa com ele é bem interessante ele vai falar de manhã no EA2 a respeito das mudanças gerais sobre a graduação inclusive as questões vamos dizer assim regulamentares regimentais como é que eles lidam com carga horária carga didática isso vai ser de manhã e à tarde vai ser específico para as engenharias vai ficar de manhã e à tarde com a gente na próxima segunda-feira acho que por enquanto é só isso ah e só uma informação semana passada houve a mudança de alguns membros da nova presidência do Conselho Estadual de Educação e eu assumi a vice-presidência da Câmara de Ensino Superior a presidência é de um professor de uma universidade privada achei interessante ter uma dupla privada e pública então obrigado parabéns Eliano Tereza dois informes aqui a nossa Câmara primeiro deles é que a CGU em conjunto com o sistema de bibliotecas nós propusemos um edital com os recursos economizados das aquisições que foram feitas ao longo desse ano da ordem de 850 mil reais nós propusemos nesse edital que as bibliotecas setoriais submetessem propostas para resolver alguns dos problemas de infraestrutura e esse edital então ele está em andamento e sugeriria aos senhores que tem bibliotecas setoriais que olhassem e apresentassem propostas a nossa ideia é que metade dos recursos sejam utilizados para um projeto maior porque a gente tem alguns problemas que demandam recursos mais robustos e outros projetos da ordem de 70 ou 80 mil reais para a gente atender aí pelo menos umas 5 ou 6 bibliotecas setoriais então que conversem com seus bibliotecários sobre o que apresentar como apresentar depois faremos ali uma comissão no colegiado das bibliotecas para selecionar as propostas nossa ideia é que sempre que houver economia de recursos em relação aquilo que foi aportado no orçamento da universidade a gente transforme isso em investimento no próprio sistema essa é a ideia que a gente gostaria de continuar a trabalhar então abrimos esse edital queria também passar uma informação importante que é o seguinte recentemente nós contratamos a Unicamp contratou por proposta da CGU uma consultoria para nos orientar e revisar os processos de insalubridade e periculosidade há muitas razões para que a gente faça isto a primeira delas é que o ano que vem nós estaremos aderidos ao E-Social e nesse sistema todas essas informações tem que estar de modo muito preciso descritas no sistema essa é a razão número 1 a segunda razão é que nós temos 400 ações trabalhistas relacionadas com periculosidade e insalubridade isto significa de modo muito objetivo que nós temos um grande problema esses dois assuntos correspondem se eu não estou muito enganada a maior demanda judicial da Unicamp em termos numéricos não em termos de valores mas em termos numéricos em termos de quantidade de processo 400 o assunto não é pequeno essas duas motivações nos levaram a contratar uma consultoria para rever os nossos processos de atribuição uniformizar as nossas decisões registrar de modo mais documentado a nossa forma de decisão e também padronizar os nossos procedimentos nós esperamos com isto que as informações que nós vamos inserir no e-social sejam mais precisas que a gente possa reduzir o número de ações trabalhistas e que nós possamos ter um um sistema mais seguro de tomada de decisão por isso nós estamos então nós tomamos a decisão de contratar uma consultoria externa não há por parte da administração nenhuma desconfiança sobre a forma correta com que a DGRH vem atuando nessa área entretanto nós não podemos ignorar que a existência de 400 ações trabalhistas e esse número se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo significa que nós temos um problema de gestão eu queria deixar então essa informação aos senhores diretores e senhoras diretoras porque em algum momento esta consultoria que nós contratamos vai entrar em contato com a unidade em que esses números são grandes para entender como é que está o ambiente de trabalho quais são as atribuições que estão dadas ali quais são as designações e assim por diante e portanto eu pediria boa vontade dos senhores e senhoras diretoras para nos auxiliar nesse projeto que é acho que muito relevante tanto para a gestão quanto para os próprios funcionários e docentes envolvidos com esse assunto de maneira muito direta bom eram essas as duas informações que eu gostaria de trazer e pedir aí a colaboração de vocês nos dois assuntos para que a gente tenha no âmbito das bibliotecas bons projetos objetivos factíveis de serem desenvolvidos em um ano e assim por diante e também naqueles assuntos relacionados a insalubridade e periculosidade temos um grande problema que a gente precisa de uma boa solução professora Teresa por favor com relação aos projetos da biblioteca há um teto de valores individualmente por projeto eu não me lembro exatamente mas está em torno de 80 mil reais obrigado quer dizer um projeto grande e mais 5 ou 6 projetos menores os menores na faixa de 80 mil reais muito bem eu tenho bom sobre os comentários que o Cláudio Servato fez se eu não me engano depois a gente tem que confirmar com a professora Marisa acho que a gente já fez essa solicitação de estudo de verificação do aumento do benefício de educação especial a gente pode propor isso para o orçamento 2019 então qualquer coisa eu já aproveito que a professora Marisa está aqui a gente depois já vê esse estudo e essa possibilidade sobre a creche em Limeira sabemos da eventual necessidade acho que não precisa fazer um GT para estudar que precisa sabemos que precisa porém no momento financeiro e econômico não permite essa implantação nesse momento para ser assim bem direto e honesto aqui não vou fazer um GT para ficar aqui então assim que a gente tiver possibilidades e condições de implantar essa creche a gente vai proceder e sobre a academia ao ar livre eu não sei se já está previsto já deve estar previsto a gente consegue acho que fazer um acordo talvez com a prefeitura com alguém lá para a gente implantar rapidamente vou conversar aqui com o Álvaro para a gente ver a melhor maneira de fazer isso queria aproveitar também e parabenizar o Cláudio tinha visto o Kiko aqui também todos os funcionários que foram eleitos para a representação no Consul havia uma como vocês podem se lembrar foi uma longa discussão reclamando sendo contrários a votação eletrônica a votação correu sem absolutamente nenhum problema teve quantos Ângela 5.800 votantes ou seja foi dentro do que sempre aconteceu na votação e até os reprimos não houve acho que vai acontecer um pouco como vai acontecer no Congresso do Nacional houve pouca renovação seja seja bendita a verdade acho que 80% dos eleitos já participam não sei exatamente Cláudio mas acho que é por aí então a eleição correu de maneira muito muito tranquila muito adequada e foi realmente um sucesso agora estamos como vocês sabem já com as inscrições abertas para a pós-graduação foram 5.936 votantes 210 brancos 470 nulos então a eleição correu muito bem então toda essa nossa preocupação e aos poucos a implantação do sistema eletrônico está funcionando muito bem então parabéns a todos os eleitos queria aproveitar a presença do Alan aqui do Cutuca amanhã tem o Alan ficou aí tímido no fundo mas eu vou lembrar que amanhã tem a mostra de trabalhos do Cutuca a tarde né Alan a partir das duas é isso? fala aí você vai que é melhor eu lembro porque é você lá do júri começa de manhã com alguns desafios que algumas empresas lançam mas a mostra mesmo começa a partir das 13 horas das 13 até as 18 horas 17, 18 horas é, olha quem nunca teve oportunidade de ir vale a pena é impressionante o que esses alunos do Cutuca fazem bom, e agora a feira virou já do estado de São Paulo vem gente do estado todo é bem bacana mesmo ver os projetos que o pessoal faz no ensino médio no ensino técnico então todos convidados outro convite importante é na quinta-feira teremos o lançamento deste livro os desafios os desafios da autonomia universitária a história da história recente da USP do Paulo Muzi e do Drogovic eles são professores lá da USP contam um pouco a história da autonomia os números os problemas as discussões tudo o que está acontecendo lá e a gente fez uma uma mesa vai ser no Instituto de Física às 16 horas de quinta na mesa vem o o o Volt vem o Beluso e o Gera que participaram diretamente aí da discussão Beluso era secretário de ciência e tecnologia na época da autonomia justamente então foram atores aí que participaram direto do assunto vai estar bem interessante essa discussão e os autores do livro é claro então todos convidados vai ser no Instituto de Física no auditório do Instituto de Física às 16 horas quinta-feira bom eu queria comentar para finalizar um pouquinho saiu recentemente um pouco os dados do vestibular queria comentar com vocês um pouco que a gente teve 76.312 candidatos muito similar ao ano passado porém a relação candidato vaga aumentou porque neste ano nós teremos 20% vocês lembram que a gente aprovou aqui 20% das nossas vagas irão para o Enem direto pelo Enem então a relação candidato vaga pelo nosso vestibular aumentou de 25,1 do ano passado para 29,5 na média neste ano medicina está com 330 candidatos por vaga Arquitetura e Urbanismo 102 candidatos vaga Ciências Biológicas Integral 57,9 candidatos vaga Comunicação Social Medialogia 54,5 candidatos por vaga Ciência da Computação Noturno 39 candidatos por vaga Farmácia Integral 38,5 candidatos vaga Engenharia Química Integral 37,8 candidatos vaga Engenharia da Computação Integral 35,7 Enfermagem Integral 34,9 E Odontologia 34,6 Esses são os 10 cursos com maior relação candidato vaga A notícia interessante Nós abrimos duas cidades novas Curitiba e Salvador Em Curitiba teve 1.065 inscritos E Salvador 1.119 Então foi uma boa movimentada movimentada aí O lado digamos assim talvez não tão promissor é que nós não conseguimos aumentar significativamente o percentual de candidatos autodeclarados pretos e pardos Aqui tem uma curiosidade que eu sinceramente ainda não consegui entender O número de autodeclarados pretos e pardos é 21,8% contra 22,4% do vestibular passado Ou seja, a gente implementou as cotas e mesmo assim menos candidatos autodeclarados pretos e pardos Mas eles tinham que optar pela cota ou não E que optaram pelas cotas foram apenas 12% Desses 21,8% Apenas 12% optaram pelas cotas Esse é um dado curioso que a gente merece mais estudos Tá bom? Temos também o vestibular indígena que também sucesso absoluto se não me engano são quantas vagas? 30 e... 72 vagas tivemos mais de 600 inscritos Mais de 100 por vaga na enfermagem Mais de 100 por vaga na enfermagem 130 por vaga no vestibular indígena São duas vagas 260 pessoas optaram pela enfermagem Então a enfermagem tá tá bem no ibope O Bel tá bem no ibope Então É isso aí Temos os resultados do vestibular Lembro a todos que essas 20% de vagas do Enem terá uma chamada específica Nós vamos ter uma inscrição específica que vai acontecer a partir de 15 de outubro Todo mundo que se inscreveu no vestibular pode se inscrever no Enem Ou seja terá outra chance via Enem E quem não se inscreveu no vestibular também pode se inscrever via Enem Ou seja a gente está como a gente conversou diversificando as possibilidades de ingresso na Unicamp Uma mesma pessoa pode tentar via vestibular pode tentar via Enem pode tentar via Profis pode tentar de diferentes maneiras Tá bom? É isso Gente Obrigado a quem participa da CAD até a CAD Obrigado Obrigado Tchau